Estamos começando mais uma semana, mais uma aula e vamos voltar aqui para a ginástica, relembrando um pouquinho do que nós já vimos em sala sobre a ginástica acrobática. É caracterizada pela execução de exercícios de força, equilíbrio, flexibilidade e agilidade, que são capacidades físicas que todo ser humano tem. É um esporte dinâmico para homens e mulheres e vai ter muitos movimentos de solo, de ginástica artística em suas séries, também movimentos rítmicos que vão ligar exercícios dinâmicos, estáticos e individuais. Tem grau de dificuldade muito alto, vemos aqui pela imagem, é necessário muito treino, é necessário muito foco nas capacidades físicas citadas aqui acima, para que se possam realizar esses movimentos. Sem treino, sem foco, é impossível realizar, vemos aqui, mais uma vez peço para vocês olharem para a imagem, é muito difícil, certo? Mas não deixa de ser um esporte lindo, ser um esporte harmônico, ser um esporte bonito, de se assistir, de se analisar. Voltando aqui para a história, ela foi desenvolvida por grande parte do século XVII, certo? Perdão, XVII, devido à criação do circo, né? Quando o circo ali foi criado, quem já foi no circo sabe que tem uns acrobatas que ficam ali em uma altura considerável e eles ficam fazendo as suas manobras. Então, dentro do circo ali, devido à criação dela, veio-se formando esse esporte, essa modalidade da ginástica, certo? Porém, como modalidade, ela é jovem, ela é recente, certo? Não faz muito tempo que ela foi criada. As primeiras competições mundiais vão datar de 1973. Para a gente, parece muito tempo, só que tem esportes mais antigos do que isso, certo? Então, é por isso que disse que é um esporte em uma modalidade jovem. E essa primeira competição aqui, ela foi realizada quando também foi fundada a Federação Internacional de Esportes Acrobáticos. Algumas informações aqui técnicas. A ginástica acrobática, ela engloba em suas rotinas diversos movimentos de solo de ginástica, como já foi falado anteriormente. Os movimentos isolados, a acrobacia em si ali, são basicamente compostos por mortais, muitos deles impulsionados pelos parceiros, também tem ali o uso do equilíbrio e da força, e tem os exercícios individuais, que são saltos, giros, equilíbrios, etc. É um esporte dinâmico, certo? Vai estar sempre ali se movimentando. Desenvolve ciências participantes, sejam homens ou mulheres de todas as idades. A coragem, a força, a coordenação motora, vão trabalhar diversas capacidades físicas ali nos praticantes, né? Justamente pela dificuldade que existem. Os acrobatas, eles vão executar nas suas rotinas, com a cabeça, com as mãos, com os pés de seus parceiros, os movimentos, certo? Estão criando um belo esporte e, ao mesmo tempo, ali curioso de se entender, né? Pela dificuldade que existe nele, pelos movimentos que nós vemos. As rotinas, os exercícios, eles são apresentados em um tablado, certo? De 12 por 12 e acompanhados por música e coreografia. Ele parece ali muito com a ginástica rítmica, só que o movimento, a sequência ali é bem mais difícil, né? Bem mais intrigante de se ver. As séries, elas vão ser executadas dentro de 2 minutos e 30 segundos e isso vai ajudar a enriquecer ali o movimento do corpo e cultura musical dos ginásticos. A ginástica acrobática pode ter como principal característica a apresentação em pai e em grupo e requer um alto grau de confiança, né? E cooperação, perdão, entre os seus participantes. Porque imaginem só, fazer os movimentos que eles fazem. Vejamos por aqui. Fazer esse tipo de movimento aqui, perdão. Fazer esse tipo de movimento aqui sem confiar no seu parceiro. Então, é necessário ter a confiança em quem está ali com você, né? Para que se possa realizar os movimentos. O nível técnico das competições em praticamente todas as categorias é bastante elevado, certo? Os ginastas, eles treinam no mínimo 3 horas por dia, 5 vezes na semana. É muito difícil de ser realizado, aqueles que escolhem participar dessa modalidade de ginástica. Por isso que tem que haver um treino muito focado, tá? Aí vamos aqui para a composição dos pares e grupos. Nós temos as duplas, onde um vai ser o volante e o outro vai ser a base. O volante, ele vai executar os equilíbrios e os mortais, enquanto a base, ele vai sustentar os equilíbrios e lançamentos do volante, certo? Base sempre vai estar ali mais no solo, sempre vai estar ali ajudando mais o seu parceiro, né? Enquanto o volante, ele vai estar sempre executando os movimentos mais difíceis. Nos trios, vamos ter o volante, o intermediário e o base. O volante, da mesma forma, vai executar os movimentos mais difíceis. O intermediário vai sustentar o volante junto com o base. E vai ajudar o base a lançar o volante nos mortais. Os intermediários também podem atuar junto com o base, ali auxiliando ele. No quarteto, nós temos o volante, dois intermediários e nós temos o base. Mesma coisa, o volante vai estar realizando os movimentos mais difíceis, enquanto os intermediários e a base vai estar auxiliando o volante a realizar aquelas atividades ali, os movimentos. Nos pares mistos, a base é o elemento masculino e o volante é o elemento feminino, né? O volante disse que é feminino e a base é masculino porque os movimentos mais difíceis são realizados pelo volante. Então, é necessário uma pessoa base ali embaixo para que possa estar controlando, vivenciando bem aquilo, aqueles movimentos. Nos trios, todos os elementos são femininos e nos quartetos, todos os elementos são masculinos. E é isso. Uma coisa bem rápida, bem básica sobre a ginástica acrobática. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês não conseguirem ensinar, podem entrar em contato comigo que eu vou tentar explicar de forma mais clara, tá? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!